Os dados do indicador mensal calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, apontam redução de 1,7% na inadimplência no mês de outubro. A tendência nacional pode ser percebida também em Uberlândia. O mês de novembro ele vem ajudar para que essa queda aconteça, então os percentuais eles não devem variar muito. A Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia acredita que essa redução deve se manter, principalmente após o feirão realizado para a quitação de dívidas. O feirão ele é um caso à parte, uma movimentação à parte, ela vai ajudar muito para que essa queda aconteça ainda mais agora do mês de novembro para dezembro. E assim, o mês de novembro ele já, de histórico, ele já cai muito ainda de implência, por conta do 13º, as pessoas já procuram negociar suas dívidas e limpar o nome para que as vendas do final do ano elas possam acontecer com mais tranquilidade. Então o feirão ajuda.